Vencer a Supertaça era o objetivo da equipa de Sal Rey, diz o treinador Tenga. Para o capitão Becken, a equipa ganhou ânimo para iniciar o campeonato da melhor forma, porque o objetivo agora é vencer o regional de futebol. O importante era ganhar esse troféu, não ganhar a taça desde boa vista. Eles ganham a campeonata, mas não bem, também ganham tudo o que não nos alcança. Infelizmente, nunca consegui o torneio de abertura, mas taça é um arranque para competições também. Foi bom jogo, respeitando adversários, fizemos um bom jogo. Minha equipa também tive um bocadinho desconcentrado na primeira parte à procura daquele primeiro golo. Basta que o primeiro golo saí, tudo tranquilizar, a equipa fez um bom jogo. A equipa deu parabéns, a equipa, a equipa adversário. Agora é para desfrutar dos momentos para descansar, também começar a treinar na segunda-feira para o arranque do campeonato. O objetivo da época era ganhar-se supertaça. Primeira parte, termina-te de 1-0, mais jogo que estava a decorrer em cima ou na cria. A equipa adversário, não estava a ter os fatos desnecessários, a equipa adversário contra o seu bola na área. Depois, na segunda parte, quando eu fui para o intervalo, corrigi com os erros na tarde que cometei, não entrei melhor, não consegui circular a bola, e depois agora não consegui marcar com as golpes. Então, não estou super contente com as vitórias. Agora aí, as vitórias estão dando um ânimo. Essa outra semana, até iniciar o campeonato, para não começar de pé direito, de vitória, o maior objetivo é ganhar o campeonato. Salve-reira joga sempre a ganhar.